Foi uma reunião em que nós colocamos na mesa uma agenda muito intensa e o que se verificou foi um grau de convergência importante entre os membros, tanto em relação à importância dessa agenda que o Brasil propôs, como em relação aos caminhos que a gente está sugerindo. Houve uma convergência em relação à importância de desenvolver a telesaúde, de utilizar isso como um instrumento de política pública em saúde para garantir o acesso a populações mais remotas, mesmo em países menores. Houve uma convergência em relação à necessidade de você desenvolver e consolidar mecanismos multilaterais de promoção da saúde digital. Nós tivemos um debate muito interessante, muito ilustrativo a respeito das possibilidades do que significaria a troca de dívida externa por saúde. Obrigado. 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 Obrigado.